Gente, mais uma vez, Jordana aqui e agora pra um assunto que, mano, vocês gostaram muito do meu vídeo com a Jordana que a gente ficou contando as histórias nossas sobre coisas que já vivemos juntas e abordamos sem querer no meio dessas histórias todas o relacionamento abusivo e vocês pediram muito pra Jordana voltar aqui pra gente falar mais disso, que tipo, muita gente, a gente recebeu, tanto eu quanto ela, mensagem falando meu, eu vivo isso e não prestava atenção, eu vivo isso e não sabia que tava vendo isso ou então eu já vivi, a minha amiga vive e a gente não sabe como sair disso e tipo, mano, a gente vai trocando, não sei, não tem pauta, a gente só vai conversar sobre isso pra ver se dá uma ajuda pra vocês de novo, sei lá, é sempre bom, né, não sei Lembrando também que não é só do homem pra mulher, pode ter da mulher pro homem também ou da mulher pra mulher ou do homem pro homem, só pra deixar claro aqui Relacionamentos abusivos No geral, é Eu recebo até hoje muitas mensagens de meninas falando sobre o nosso vídeo Sim Que foi muito importante, que elas tão tentando, porque o relacionamento abusivo, ele é uma tentativa, né É muito difícil você sair de um relacionamento abusivo E muitas vezes a gente é julgada até pelas próprias mulheres Tipo, falar, ah, ela é uma idiota, uma trouxa Pelas amigas Pelas amigas Por exemplo, a Gabi era uma amiga que me julgava, mas ao mesmo tempo ela me ajudava Não é que eu julgava, amiga, eu te ajudava, só que tipo assim, amiga, o certo é isso Amiga, o caminho da hora é esse, não seguia, firmeza Amiga, o caminho da hora é esse, na quarta vez, mano, firmeza Tipo assim, mas sempre que ela ligava, tava lá, eu tava lá O difícil às vezes não é questão sair, o difícil às vezes é perceber que tá num relacionamento Ah não, mas nada a ver, mano, ele me xingou, mas era porque ele tava nervoso F***-se, ele não tem que te xingar Não Nem sei como começar esse assunto, mas cada pessoa vive um indiferente E em muitos casos o relacionamento abusivo, ele parte pra agressão física O que faz a mulher correr um grande risco de até morrer Porque você comparar a força de um homem com uma mulher, não existe Tipo, não tem, né, comparação Um cara, ele consegue te matar, ainda mais quando ele tem total domínio ali Principalmente afetivo sobre a pessoa Porque ela tá normalmente dentro de casa, dentro do carro Num momento desprevenido, enfim E a agressão verbal, que também, gente, é um indício de um relacionamento abusivo Lembrando que agressão não é só, tipo, soco Aí agressão é, mano, xingamento, é manipulação Exatamente, agressão psicológica Sim Quando ele faz você se sentir um lixo Te diminui Exatamente Eu penso que, assim, um relacionamento normal, se você tá com a pessoa É porque você admira e porque você ama E se o cara tá te colocando pra baixo Fala dos seus defeitos Ou fala que você é isso Ou fala que você tem que mudar aquilo Claro, né Não sendo construtivamente Já tá tudo errado Abre o olho É Pelo que eu vivi, assim, naquela hora Eu achava que ele era o homem da minha vida E outra coisa Quando o homem... Que se acabar, se acabar o mundo O mundo Que não ia achar mais ninguém Exatamente Porque quando você se põe na situação de um relacionamento abusivo Você acha que é aquilo que você merece As pessoas acham que, tipo, um cara agressor Era aquele cara que, tipo, era o da novela, da raquete Não, gente Um cara que te empurra Um cara que te dá um tapa Um cara, ele não precisa te... Dá um chacoalhão Desmaiar Ele vai piorar Assim, né Não é uma regra Mas provavelmente esse cara vai piorar Porque eu acho que existem dois tipos de homem Um homem que respeita uma mulher Que tem uma criação boa Que, enfim, não teve isso em casa O meu caso era muito referência, né Também de família Quando você viveu o seu relacionamento abusivo Não foi, tipo, muito cedo que tudo aconteceu? Sim Tipo, o problema não aparece depois de um ano, dois anos É sim, é recém É meu Não demora, gente Primeiro mês São detalhes que vocês têm que prestar atenção Prestar atenção Da forma que ele fala, talvez, com a mãe dele É da forma que ele trata a irmã Isso é tudo Da forma que ele fala da ex-namorada dele Dos antigos relacionamentos Isso tudo mostra um pouco do caráter, talvez, do cara Tipo, então você tem que tomar um cuidado Prestar atenção, tipo, abrir o olho, tá ligado? E não achar, tipo, ah, não, só foi essa vez Vai vendo, vai tentando, sei lá, conversar Até se gostar do cara Talvez também, né Há casos que melhoram, depende Eu, por exemplo, percebi isso rápido Isso aconteceu, tipo, começou a acontecer Não, né, os extremos Mas até o mínimo começou a acontecer muito cedo Então, assim, eu falei Ah, não, é uma situação É higiene forte Não, gente, só piorou E eu me arrependi Eu falava Por que raios eu, no primeiro momento Não abri mão e fui embora? Porque cada dia que passa é mais difícil Cada dia que passa Minha autoestima baixa Se apega mais Você se sente mais dependente do cara Porque é meio que isso que acontece, né Quando o cara vai lá e te agride De alguma dessas formas que a gente já falou Você se sente um lixo tão grande Que você acha que você merece aquilo É psicológico totalmente, assim E, meu, nunca vivi isso dentro de casa Nunca tive esse exemplo dentro de casa Meu pai, meu padrasto, minha mãe Nunca vivi nenhum tipo de agressão verbal Nem nada E aquilo ali Eu me acostumei por um momento, assim Mesmo sendo uma coisa que não era típica Nunca tinha vivido na minha vida Eu me acostumei Eu falava Meu, é isso que eu mereço Eu sou um lixo Eu sou uma b**** Acha normal Meu peso médio, gente Era 42 quilos Eu sempre tive muito complexo de magreza na minha vida Hoje eu me aceito melhor Mas, assim, imagina eu que tenho uma média de, tipo, 48 quilos Pesava 6 quilos a menos do que eu peso hoje Que eu já me considero uma pessoa magra Como eu era, amiga? Não, era... Dava dó de olhar, assim Eu era destruída fisicamente, psicologicamente Não tinha uma semana que a gente não brigava E que ele não ia, tipo, na nossa briga Terminava e ele ia lá e pegava outra menina Imagina pra mim, já me sentindo um lixo Já me olhando no espelho e não me reconhecendo E nisso tudo, nessas brigas tudo Jordana fazia o quê? Saia e pegava os caras? Não, ficava chorando em casa Não comia, não saia Não sei o que, não sei o que lá E, tipo, gente Não, mano E uma das vezes que eu peguei um cara O que aconteceu, amiga? Tipo, meio que, tipo Talvez tenha sido até uma, meio que, libertação Sei lá Mostra um pouco que o mundo é Além daquele relacionamento que ela vive Além daquela pessoa Além daquelas palavras, enfim Não, e o pior foi que eu me senti bem No momento que eu fiquei com o cara E depois eu me senti pior ainda Porque ele fez eu me sentir ainda pior Ele me perseguia Ela fez ela achar que ela tava errada Que eu tava errada Não Meu, foi assim Deus é mais E eu demorei o quê? Uns dois anos e meio pra sair disso Ele já deu pistas de que Já era uma coisa problemática No primeiro mês E eu insisti Então, gente Não insistam Esse cara não é o homem da sua vida Eu juro pra vocês Confiem em mim Sejam fortes Mulheres Ajudem outras mulheres Sim, não julga Não julga Não vira as costas Ah, mas eu não Você não sabe porque você não viveu Entendeu? Às vezes você fica de saco cheio Fica de saco cheio É natural Mas quando ela precisar de você Tipo, mano A Gabi A Gabi, ela tava de saco cheio De mim Ela falava, mano Não aguento mais Ter que ficar ouvindo que você fala a mesma coisa Porque você não muda Mas, mano Na hora que o bicho pegava Que dava uma merda A primeira pessoa que ia me buscar na casa dele Era ela E, tipo Eu falava, amiga Mais uma vez Vamos lá Conversar tudo de novo Então, assim Se ajudem mulheres E, assim Eu passei por cima disso Pelas minhas amigas E só por elas Minha mãe Minha irmã Minhas amigas Tipo, foram elas que me tiraram E eu também, né? Claro Porque ninguém consegue puxar do fundo do poço Outra pessoa pelo cabelo Que não queira ser puxada A pessoa tem que levantar a mão e falar Me ajuda Como eu falava, Gabi Me ajuda Olha pra mim, mano Me explica, tá ligado? Óbvio que vai perder a paciência com as suas amigas Falar que burra Que é trouxa Que é não sei o que Só que, mano Não vira as costas Não ignora Esteja sempre ali Querendo ou não Manda sempre um tá tudo bem E aí, como é que tá? Porque é bom, né? Talvez a pessoa tenha até vergonha de falar Tem, entendi E no geral A gente vive também numa sociedade Que quantas vezes eu já vi mulheres Falando que foram abusadas Violentadas Não pelo parceiro Tô falando até de outras situações Mas, enfim Essa é uma das situações também Que foram abusadas E outras mulheres falando Ai, só quer aparecer Gente, não Pelo amor de Deus Isso é uma coisa real Isso é uma coisa que acontece Mulher, às vezes, ela tem medo de falar Tem vergonha De ser agredida de novo Eu tinha medo de denunciar na polícia As brigas que a gente tinha Porque eu falava Meu, mas eu quero voltar amanhã Não, então eu vou voltar amanhã O que ele vai achar? O que a família dele vai achar? O que todo mundo vai achar? Você que tem que achar o que é bom pra você Exatamente E, meu Tomem atitudes drásticas Se você sente que você não tá conseguindo fazer sozinha Meu Liga pra polícia Porque daí Você já acaba com tudo ali Porque depois que entra a polícia no meio Eu acho que, sei lá Ai, mas eu não tenho ninguém Só tenho ele Pelo amor de Deus Não sei o que Amiga, vou passar uma semana na tua casa Amiga, pelo amor de Deus Fica aqui comigo na minha Irmã Pai, mãe, sei lá Gente, abraço Pensa sua vida sem ele Como era antes E tipo, que você não é sozinha Na maioria das vezes O cara te fez achar que você tá sozinha no mundo Que você só tem ele Mas não é, gente Você acha que fulano é sua amiga? É Você acha que ciclano é seu amigo mesmo? Você acha que sua mãe tá ligando pra vó? Gente, estão ligando São seus amigos Enfim, busque uma força Nas pessoas que realmente amam vocês É, no caso de nós duas até, né amiga? Dos dois relacionamentos que a gente viveu Os caras odiavam Tipo assim, o dela me odiava E o meu odiava ela Porque ela não é sua amiga de verdade Nossa amiga É piranha Porque é falsa É f*** Quando você tá bem com o cara Você se afasta da pessoa Porque você quer ficar bem com o cara E daí, mano Já era também aquele desconforto De que eu só ligava pra Gabi Na hora que eu tava assim, ó Na m***a Ela chegava e falava Mano, tá bom Você me ligou Eu vou Mas vai tomar no meio do seu Era qual o endereço? Tô indo Mas enfim Também eu e a Gabi A gente tem esse tipo de amizade Que é De ser uma espéuja Enfim, gente O que eu quero deixar claro É que esse cara Não é o amor da sua vida E que respeito e amor Precisam andar lado a lado Senão um Mano, antes do amor Tem que ter o respeito Exatamente Eu acho que primordialmente O respeito E depois o amor Porque como você vai viver uma vida Como você vai casar com um cara Como você vai fazer família com um cara Que te agride De alguma dessas formas Tipo, não existe, gente Confiar num cara Que te trata assim Pra tratar seus filhos Tipo, não Você só vai prolongar uma coisa Que vai ter fim E no fim vai ser muito mais difícil Quanto mais você prolongar Vocês são lindas Vocês são, sabe Top Vocês têm família Vocês têm amigos Pessoas que não vivem isso Prestem atenção ao redor de vocês Quem precisa de ajuda Porque Eu até arrepio de falar Mas eu acho que o nosso papel É sempre Tentar fazer pelo outro Principalmente por quem a gente ama E eu fui ajudada Eu saí do buraco Pelas minhas amigas Se não fosse por elas Talvez elas estivessem vivendo isso Até hoje Porque Muitas vezes eu achei que eu tava sozinha E que a única coisa que eu tinha Era esse cara E hoje eu vejo que tipo Mano, o mundão tá aí O mundo tá aí Tipo, eu nem tenho contato Não sei da vida Graças a Deus Espero que, enfim Ninguém passe por isso Pelo que eu passei Porque eu sei que tem gente Que passa por até muito pior Então eu não desejo isso Nem pro meu pior inimigo De verdade E muito menos Pros meus Minhas amigas Então serve E evolução é a palavra Evolução é a palavra Amor E desejo sempre amor Pros outros Até pelas pessoas Que fazem mal pra vocês Não desejem o mal Sejam da hora do bem Eu acho que deu, né Uma aliviada Deu uma explicada Qualquer coisa Assim não ia rolar Muita dúvida Se a gente puder ajudar Mas a gente Vocês mandem aqui Nos comentários Sim A gente pode fazer um Que meu canal Aqui que vocês estão vendo Que eu tô aparecendo Esse canal Não, gente Eu tô aparecendo muito Nesse canal A gente pode começar Pra ser convidados Pode ser Falar sobre isso fixamente Hoje a gente vai convidar Fulana Desenvolver mais conversas Sobre, sei lá Mensalmente De dois em dois meses É, responder comentários E outra questão Também que é importante Como assim Você passa por isso Tipo As pessoas acham Que a gente É de ter uma bonequinha No plástico Não A gente passa Às vezes até pior Pelo que a gente trabalhava Era ainda pior Porque Porque a gente tá exposta A gente tem que estar aqui O nosso trabalho é isso O nosso trabalho é se expor É estar aqui Gente, vocês não estão ligadas Tudo que acontece Por trás disso aqui Que vocês estão vendo Por trás de fotinho no Instagram Por trás de stories Não, mas eu acho que é legal A gente se sentir próxima Assim E se identificar com o problema E ver que não é só a gente Porque muita menina falou Meu, parece que só eu tinha isso E ver que você Passa por isso também Me deu força Então Muita gente passa por isso Eu passei por isso A Gabi passou por isso E hoje a gente tá aqui Vivona vivendo Eu sou uma pessoa muito melhor Pela experiência que eu vivi Sou de carrioso Não me arrependo de nada Que eu passei O importante é isso Não se arrependam Hoje eu posso ajudar Outras pessoas É isso que eu tento fazer Então vocês não estão sozinhas Mesmo que às vezes Vocês não tenham Minha resposta da Gabi Procurei amiga de vocês Mãe Mãe é... Sabe, às vezes a gente tem Mãe, tia, próxima, avó Exatamente Foi isso, é nóis Mandem perguntas se vocês quiserem Que a gente faça tipo um Meio que um Um quadro aqui Mensalmente Pra perguntar Das pessoas Enfim Sim, podemos trazer convidadas Amigas nossas próximas Que vivem Eu já vi Que todo mundo já passou Um pouquinho por isso Vocês não estão aí sozinhas É nóis Beijo, tamo junto Muito amor Se inscrevam no meu canal No Dagi Comenta, compartilha Dá um like Siga no Instagram Beijo Beijo